Olá, tudo bem? Olha que bolsa linda que eu fiz. Mas não é a bolsa que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer o fundo. Eu vou ensinar você a colocar ao vivo, desse jeito, que fique bem fechadinho assim, olha, bem juntinho da peça. Retinho, tá vendo? Não perder o formato, olha aqui a voltinha redonda dele. Tá bem colocadinho. E eu vou te ensinar tudo de uma maneira muito simples. Se você não me conhece, meu nome é Silvia Zuccarelli, tenho o canal aqui no YouTube, página no Facebook e meu Instagram cheio de aula, muito legal. Quarta-feira, independente do dia que você for ver, já vai estar lá. Essa bolsinha vai estar lá também, lá no meu Instagram, tá? Essa aqui é uma aula lá do Instagram, três bolsos, muito fácil para fazer naquelas aulas de um minuto. E essa aqui é lá do Facebook, você pode dar uma olhadinha. Se você já gostou, me segue aqui no YouTube para não perder nenhum vídeo, tem vários. Toda semana tem dois, três vídeos aí para você. Então, não perde de me seguir, porque senão você vai acabar perdendo coisas importantes e vai fazer falta para você depois. Aproveita, vai lá no Instagram e me segue lá também, arroba Zuccarelli. Eu deixo para você aqui embaixo na descrição. Vamos fazer a bolsa? Ou melhor, vamos fazer o fundo da bolsa? Coloquei você aqui bem pertinho, de baixo mesmo aqui, junto comigo, a mesma visão que eu tenho, você vai ter, para ver como é que a gente coloca o vivo na verdade. Eu preciso sempre marcar o meio da peça, porque eu vou começar pelo meio, que é para poder esconder isso depois. Um pedacinho do material da mesma cor do que eu estou usando aqui, ó, tá? Que é para ficar bem discreto depois. O vivo, eu estou colocando da mesma cor, porque eu quero que seja discreto. Se você quiser uma cor contraste com o seu trabalho, aí a escolha é pessoal, não tem uma regra. Vou colocar ali, olha, meu pedacinho, bem no meio da minha marcação de meio. E o vivo está cortado retinho aqui e ele tem que ficar assim, tá? Na metade aqui, porque depois a outra metade encontra. Vou colocar aqui e eu não vou colocar debaixo do calcador para começar assim, ó, porque se não, a hora que eu for começar a costurar, a máquina vai jogar ele para cá e ele pode até sair ali do meu pedacinho de acabamento, fica torto. Então, vamos ser mais inteligentes. A gente coloca ele no lugar ali. Se eu sei que o problema é ele se mexer, eu não deixo ele mexer. Como que eu não deixo? Eu coloco ele lá, coloco já o calcador em cima dele. Com a mão eu baixo o volante da máquina, a agulha prendeu, tá vendo? Devagarinho, um ponto para frente, um retrocesso para trás. Um nó, ele dei dois, né? Mas tá bom. Agora ele não vai mais andar. A máquina prendeu ele aqui. E aí a gente vem, olha, devagarinho. Quando você tiver mais experiência, você corre. No começo faz devagarinho, porque vem a curva. Cheguei na curva. Como que eu vou colocar na curva? Dedinho segura aqui e esta outra mão aqui, que você não vai nem ver, ó, leva para lá, tá vendo? Meu dedo segura a curva e essa leva para lá. E eu vou devagarinho. Viu que ficou bonitinho? De novo, ó. Parte reta, parte curva agora. Tá chacoalhando um pouquinho, porque o tripé tá encostado na máquina para você ter toda essa visão. Mas, Silvia, você tá fazendo com esse calcador? É meu calcador de zíper. Você pode colocar com o seu normal, para prender o vivo na peça, tá? Daqui a pouco vem o resto da instrução aí. Essa é só a primeira parte, ó. Dedinho segura e a mãozinha vai virando. Inclusive, esse é meu calcador estreito de zíper, tá? Nem é o normal da máquina, mas você pode colocar com ele, não tem problema nenhum. E vou chegar agora aqui, olha, naquele pedacinho. Eu vou medir mais ou menos ali, para eu cortar, ó, não vou tirar a agulha, tá? Só o calcador, para eu poder ver onde eu vou cortar, para não ter que tirar a câmera daqui. Vamos ver se deu certo. Cortar tortinho, não pode, tem que ficar retinga para ele encaixar. Tá vendo que ele vai encaixar ali e vai ficar parecido? Nem parece que tem uma emenda aqui, ó. Ele tem que ficar desse jeito. Calcador levantado, agulha não eche. Vou chegar mais próximo. Baixei o meu acabamento. Pronto. Agora é só... Dar o meu acabamento lá na peça. Explicações agora. Vamos por mais pra cá um pouquinho? É... Eu coloquei com esse estreitinho que você viu aqui, né? Essa costura é a primeira, é onde a gente está colocando aqui na peça. Não é a costura que vai dar fim, é só a primeira. Então, presta atenção. Você viu que a costura fica bem aqui, olha, na beirada do zíper? Tá bem na beiradinha? Então, se eu deixar a peça toda feita com esse calcador, o que que vai acontecer? Fica assim longe, ó. Então, eu não posso entregar para o meu cliente uma peça assim, tá? Então, eu vou fazer minha bolsa toda agora. Quando eu for colocar o viés para acabar, tá? Que é a última parte da nossa bolsa, eu vou usar este calcador aqui. Que ele tem uma canaleta aqui, ó. Para o vivo passar, tá vendo? Aí, o que que eu... Quando eu uso isso aqui, o que que acontece dentro dele? Ele vai passar na peça assim, ó. Tá vendo que ele encaixa ali na bolinha? E o buraco da agulha tá aqui dentro. Olha lá, o buraquinho da agulha. E ele vai correr aqui. Vamos ver se a gente consegue focar melhor. Ele vai correr aqui, tá? Quando eu faço isso costurando, o que que vai acontecer? Presta atenção ali. A minha agulha vai pegar mais perto aqui. Não vai ser essa costura longe que o outro calcador fez. Vai pegar bem próximo da bolinha, ó. E a gente vai fazer a costura toda do vivo, onde quer que você esteja costurando. Viu como faz a curva, ó? E é isso que a gente faz na máquina também. Porque com esse calcador, depois a minha costura vai ficar como? Grudadinha aqui. Desse jeito. Depois eu vou te mostrar agora, no finalzinho do vídeo, como é que fica o final. Agora que você já viu como é que faz, como é que coloca o vivo pra ficar bem feito, corre lá no Facebook, nesse link que eu deixei pra você aí embaixo, pra você ver como faz a bolsa toda, tá? É simples, é nível iniciante, você consegue fazer de olho fechado aí. Ensino todos os detalhes, até como colocar esse puxadorzinho bonitinho, como fazer isso aqui. Vai dar uma olhadinha lá, que você vai se surpreender como você consegue fazer de maneira muito fácil uma bolsa igualzinha a essa. Não esquece de curtir esse vídeo, de me dizer de onde você é, se você gostou, o que você achou da aula, o que você achou da bolsa. E se inscreve no canal pra gente ficar mais tempo junto. Logo, logo tem mais vídeo pra você aqui. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!